O Senhor Neste mundo Se prostram E Te adoram Teu trono está Firmado Em majestade E poder Jesus Quem é como Senhor Quem é como Senhor E Teu Quem é como Senhor Quem é como Senhor E Teu Quem é como Senhor Quem é como Senhor E Teu Aleluia 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 Tu é Aleluia 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 Amém. 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 Graça no caminho progredir justiça e vencer ao Senhor. Amém. 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 Mãe. Amém. Aleluia! Aleluia! Aleluia 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 Amém. Eu cantarei a canção que os anjos cantam, adorarei aquele que vive reino. Eu cantarei a canção que os anjos cantam, adorarei aquele que vive reino. Eu cantarei a canção que os anjos cantam, adorarei aquele que vive reino. Eu cantarei a canção que os anjos cantam, adorarei aquele que vive reino. Amém.